Olá galerinha tudo bem com vocês nessa binário novamente trazendo mais um vídeo para o canal e para gente encerrar o ciclo né pessoal de todos os bosses do jogo pelo menos até esse momento a gente vai enfrentar agora mais uma vez finale das planícies nós vamos enfrentar o famigerado grumag o dragão violeta conhecido internacionalmente como Michel Temer é isso aí pessoal então vamos lá aqui a gente vai mudar um pouquinho time tá vocês já estão acompanhando os outros vídeos que eu postei enfrentando todos os bosses né então eu tô mostrando e praticamente eu usei mesmo time sempre tá só nesse que a gente vai dar uma mudadinha sai a Sigrid entra viajante de gelo é exatamente isso porque aqui pessoal a gente sabe que o grumag ele bate bem pesado ele tem uns ataques em áreas sinistros e por conta disso a gente precisa de um sustain melhor para o time então basicamente é o mesmo time que você já tava vendo tá não vai mudar muita coisa a única substituição é saia Sigrid entra viajante de gelo então vou fazer aqui no nível 2 eu já tem vídeo aqui no canal fazendo nível 1 tá aqui no card na descrição lá no cantinho ó você pode clicar e vai ver o nível cento e é você cara qual que era o nível 110 o 110 tá então eu já fiz né semana passada eu fiz o 110 essa semana eu tô fazendo 140 nível 2 então pode assistir vale sempre lembrar pessoal todos os vídeos que eu tô mostrando aqui valem para a primeira e para a segunda temporada tá só não vai valer para a primeira temporada aqueles bosses que só tem na segunda beleza então vamos lá pessoal não tem muito o que fazer dá uma olhada aqui aqui é a formação é essa pessoal eu coloco nessa disposição e aí a formação aqui é importantíssima porque pessoal a o grumag ele tem algumas mecânicas únicas tá e a principal mecânica dele no primeiro momento né que na realidade não é o grumag que é o tior que a gente enfrenta ele tem ele causa esse dano aqui em área tá que é um ao e empilhável dando por relâmpago a cada inimigo aos quadrados adjacentes então ele vai cair um raio do céu vai acertar o vai acertar o seu herói e ele vai dar um esporte também então se você tiver um herói do lado do outro você vai tomar muito dano então por isso que você tem que colocar o time então é importante é isso entender isso aqui tá que você não pode deixar um coladinho no outro porque que eu deixei aqui o frubat aqui no meio da mega e do viajante que o frubat vai lá para frente e por que que eu não coloquei o frubat aqui porque senão ele vai ficar do lado do ergander e acaba atrapalhando então eu coloquei o frubat aqui e por que que eu não coloquei o frubat na primeira line porque eu quero que o grumag concentre as ações de ataque em cima do ergander eu quero que o ergander seja o principal alvo e eu quero que o frubat fique lá para curar ele então o frubat vai lá vai ficar bem aqui assim tá acho que vai ficar bem aqui eu acho a o frubat vai ficar bem aqui e o ergander vai ficar bem aqui tá E aí um vai ficar um do lado do outro do do Tior aqui e vou ficar do lado essas pedrinhas que vão sair na segunda wave também tão importante essa disposição aí aqui pessoal o ergander tá com o mesmo setup dos vídeos anteriores então se você já viu os vídeos anteriores já sabe é o mesmo setup não tem nada diferente o frubat leve 90 nível 90 level 4 ainda muda tá pessoal ele não tá leve assim também tá com mesmo setup não mudei nada tá mesmo a defesa igualzinho não muda nada a aiola também tá com mesmo setup pessoal exatamente igual importante aqui pessoal coroa dos impuros aqui para ela poder quebrar a defesa do do Tior porque bate muito e tem que morrer rápido tá ela bate em área então é importante que ela esteja é esteja com com a coroa dos impuros aqui se possível até com dá até para melhorar aqui pessoal eu vou até pegar Neno não tenho não tenho esse item que você vai colocar eu vou colocar aqui ou o desporto da bruxa porque o desporto da bruxa bate em área e quebra a defesa em área para ela nesse momento é melhor tá então mas se não tiver deixa ou a coroa dos impuros mesmo tá e aí pessoal aqui o meu orgânico tá com defesa eu poderia colocar de repente agora a coroa dos impuros nele tá vou colocar inclusive eu acho que faz sentido ele ficar com a coroa dos impuros aqui tá então vou colocar para ele poder também quebrar a defesa do quebrar quebrar o ataque e a defesa a defesa do 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 grumag que vai facilitar o meu trabalho tá e aqui é foi só essas mudanças que eu fiz tá pessoal só essas mudanças então a a a Iola tava com a coroa dos impuros mas o set dela é exatamente igual tá aumentou só a precisão dela acho que deu uma melhoradinha tá porque a minha coroa dos impuros já botei em nível 20 até a pouco tava leva 16 já acabei usando o nível 20 com os itens que eu só ganhei fazendo esses bozes ó diga-se passagem beleza a mega o mesmo setup não muda nada tá e a única diferença agora que saiu assim de vai entrar o viajante pessoal importante e a gente tem que ter muita defesa e também muito ataque se possível tá defesa e ataque de defesa para ficar vivo e ataque para gerar um escudo bom tá porque quanto maior o ataque maior escudo que ele gera tá ele tá com esse sete que não é o meu melhor set eu tenho certos melhores tá mas esse aqui serviu e aí eu coloquei esse esse artefato nele que é o escudo do cavaleiro de platina justamente para poder dar uma defesinha extra para ele tá agora como eu peguei ali o como eu tirei como tirei o equipamento do do ergander eu vou colocar até esse equipamento aqui agora tá vou colocar esse que é até melhor esse amuleto escaravelho vai dar mais defesa para ele ainda e aí vai ficar mais tranquilinho tá aí eu só vou salvar essa guardar essa configuração aqui no seu papo dá para ficar desse jeitinho tá aqui pessoal não tem muito a eu tinha acertado isso aqui ó 17 e 20 tá é para que eles possam soltar ultimate juntos tá tanto a mega quanto o viajante soltarem escudo e cura juntos 17 20 mas eu acho que aqui ó pode ser até 21 tá acho que bom fica até legal 17 21 os demais não precisa se preocupar deixa do jeito que tá e pau quebra tá então é isso aqui bichão é simbora importante pessoal coloca a buf aqui tá outra coisa eu tô usando aqui a aura do frubat tá aqui a hora do frubat funciona vale porque é masmorra então a hora do frubat aqui é muito boa então tô usando ela para dar mais defesa tá mas é importante se você for usar a hora do frubat frubat você tem que usar um food e vai colocar ataque se você for usar a hora da iola você tem que colocar um food que vai dar defesa beleza mas aqui eu vou usar a hora do frubat mesmo para garantir para galera não morrer porque o dano aqui é alto e eu não quero tomar wipe tá aí eu venho aqui ó metros e meto aqui um fuzinho tá já expliquei essa receita um monte de vezes tá pessoal dois pedaços de carne de bicho e dois repolhos ou couve de bruxelas você faz essa comidinha que dá a 10 de ataque e mais com 10 pontos de precisão 8 por cento de ataque e 10 pontos de precisão para todo mundo isso aqui é muito bom e só vai então pega a visão aí que que tá rolando pessoal e tem uma técnica aqui e por isso que eu gosto muito da iola tá pessoal aí ou ela consegue tirar a imortalidade do o pior em algum momento tá quando é esse momento neno na segunda um ele do último de eu já expliquei isso no primeiro vídeo na segunda um e do pior na hora que você vai bater nele aqui ó você vai estar tranquilos suave olha como tá tranquilo ninguém tá perdendo vida tá belezinha tá mas na segunda um e do outro você vai perceber que o pior o que que ele vai fazer ele vai ele vai invocar essas pedrinhas de ametista aí do lado e essas pedras elas vão se tornar em duas criaturas tá só que se você usar ultimate da iola no momento em que elas tiverem ficando em pé elas podem tomar atordoamento e aí se elas tomam atordoamento o pior não fique mortal eu vou tentar fazer nesse vídeo tá então assim ó a a primeira a primeira forma dele é essa aqui ó você nem esquenta deixa o pau torar vai embora porque as pedrinhas não levantou ainda agora depois que você bateu nele e o life chegar mais ou menos aqui ó mais ou menos aqui o life dele chegar já fica meio ligado então você já deixa o separado ultimate da iola para você usar tá aí é só clicar duas vezes ela vai uma certa o pior vai acertar as outras duas pedrinhas a lá pronto agora ó ele tá ganhando um powerzinho né e agora pessoal fica mais ou menos ligado aqui tá você vê que um quase 1 minuto e 40 eu terminei tá agora você já fica ligado ó aqui ela vai usar ultimate aí o que que você já faz ela usa ultimate já tira ultimate dela aqui tá não deixa ela usar ultimate mais porque vai dar tempo dela pegar e seus ultimate na hora que as pedrinhas tiver subindo na hora que ele chamar as pedrinhas seus ultimate dela era vou botar tendo um x aqui ó para ficar mais fácil a velocidade você não perder tá E aí na hora que ele chamar as pedrinhas você vem lá e os ultimate dela pega a visão ó TV ele vai chamar as pedrinhas daqui a pouco na hora que chamar as pedrinhas você vai ou acerta porque ele vai acertar todo mundo e as pedrinhas não pode pode ser que não dê certo da tá pessoal mas já já deu certo algumas vezes a lá e fez isso agora ó tá vendo ele fez agora tá chamando as pedrinhas você vai lá e acerta porque os dois tomou atordoamento ó tá vendo os dois tomaram atordoamento ó e aí ó o que que vai acontecer eles vão bater e o tio começa a tomar dano tá vendo ó que eles não não tomar não não ficou aquele carinha curando o Tior e aí o Tior que que acontece o life dele vai que em água filhão vai que nem água porque porque ele não tá tomando mais não tá imortal porque uma pedrinha fica curando ele e ele fica imortal aí enquanto você não mata essa pedra você não consegue terminar a parada e aí você perde esse tempinho aí porque você fica batendo 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 ele não toma dano depois você tem que bater até para baixar a vida dele de novo e aí quando chegar mais ou menos aqui de novo você faz a rapuca mais uma vez tá então você já deu ó vou deixar aqui no 2x para rolar mais rápido ó até lá já morreu essa outra pedrinha ó o life tá descendo agora ó você já pode tirar ultimate da 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 Iola aqui já deixar mais ou menos um esquema porque você não tá precisando do da ultimate dela mesmo tá e deixa mais ou menos esquema vamos botar no x aqui para a gente não perder porque ele vai chamar as pedrinhas de novo na hora que ele chamar as pedrinhas você vai lá e ó o e met ultimate de novo o problema é que foi que você bateu aqui ó era para bater lá no fundo é que eu bati no eu bati no automático pessoal aqui não tava pronto mas vocês entenderam deu certo a primeira pode dar certo a primeira e a segunda agora a gente vai ter que acelerar aqui ó para a gente bater mais rápido matar matar aquela lá do fundo ó porque ela tá deixando ele imortal tá vendo que ele tá amarelo quando ele tá amarelo tá imortal ele não toma dano aí não perde vida mas quando você deixa elas é é porque ele só deu atordoamento nada a frente nessa aqui do lado não pegou lá no fundo era uma galera para pegar lá no fundo então você tem que fazer uma precisão isso aí faz manual tá faz manual que às vezes dá é muito mais muito mais eficiente eficiente agora tem que esperar tá não tem que fazer a galera vai bater lá no fundo o organda bate nos dois bate nos três o furo bate bate nos três também aí ou lá também bate nos três então daqui a pouquinho eles deitam e aí você já vai começar a tirar a vida do choro tá você vê aqui ó pessoal life não desce nunca o life da galera não passa de 50 por cento tá sempre full a esse time tá muita consistência rola liso tá aí ó cinco minutos ainda tá tá tranquilão agora a gente já vai terminar com ele aqui a gente vai enfrentar o dragão tranquilinho sério é pimpão e que você vai conseguir vencer o teório grumagui tá então pessoal não sei quando você vai ver esse vídeo eu estou fazendo já na segunda semana esse aqui ó tá dentro da segunda semana do jogo tá é e nessa segunda semana a gente já consegue enfrentar esses bosses né então é a segunda vez que eu enfrento ele na primeira semana já tem vídeo no canal tá aqui na descrição tá e agora a gente vai enfrentar ele a segunda vez tá e já tô enfrentando ele no nível 2 tá e esse aqui é um dos dragões mais difícil você viu que eu tenho um vídeo anterior que eu postei da silvestre cara bem mamãozinho com açúcar esse aqui é brabo esse aqui é o bichão tá difícil para caramba porque do jeito eu tô fazendo aqui pessoal você vai falar assim podendo parece fácil cara para você montar esse time aqui pai vai dar trabalho vai dar fazer trabalho então por isso que eu falo cara presta atenção nos detalhes tenta fazer um mais parecido com o meu time igual você não vai conseguir jamais além do porque você é o bichão não porque cara depende de equipamento depende de herói depende de nível depende de pergaminho depende de um monte de coisa então igual será impossível porque a urng não vai permitir você tem um time exatamente igual o meu porque tem vários fatores envolvidos mas você pode fazer um time parecido você pode ter um pedrinho do randandr a menino não tem o hernander usuários o a não tem um óculos cara usa digar a não tem o Edgar usa sei lá o dauban o dauban é muito bom também tá para esse conteúdo o dauban aquele 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 é Goblinzinho de gelo tá um é um Goblinzinho de gelo né que tem uma cabecinha de cristal né parece 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 umas pedrinhas de cristal ele é bom que cara igual o dauban tá você pode usar o Edgar que é um herói é um tanque necro você pode usar o lores que é tanque raro também tô falando de heróis raros e épicos tá o dauba é épico de gelo o o lores é raro tanque raro de gelo também tá o Edgar é tanque tanque necro raro também você pode usar o beric que é um tanque raro também de radiance você pode usar também o Elvis que é um tanque de gelo épico você pode usar um monte de tanque eu tô falando na posição do hergander beleza produção do hergander e na outra posição mesmo que a posição do frubat aí é o frubat algários o bat algários é isso tá para você trabalhar com essa combinação tá aí os outros três você pode trabalhar com a iola você pode trabalhar com um goma você pode trabalhar com o teodoro eu gostei no vídeo passado o teodoro também uma alternativa boa você pode trabalhar até com tá basicamente esses três ou quatro tá e olá goma teodoro ou a tamar se você tiver a melhor de todas tá porque coloca atordoamento em área são três que coloca atordoamento em área né aí olá teodoro e e teodoro e tem goma tá ia tá marca na área toda que quebradíssima mas você também pode usar o voreste com sete de atordoamento tem isso também pode ser uma alternativa e aí a gente finalizou o grumag pessoal que é o pesadelo de muita gente aqui ganhamos mais 500 fragmentar por isso é mais pode ter 27 cento aqui tá estatística aqui de dano aí ela bateu mais né mas tá aqui pessoal e agora como eu venci o último desafio pessoal eu vou mostrar para vocês ó que eu já venci o último desafio agora só tá faltando eu fazer o meu vórtice temporal do dia tá e ainda sobrou umas horinhas o que que eu vou fazer agora pessoal eu vou gastar os meus pergaminhos aqui na loja e aí né no que que você vai gastar eu vou comprar aqui pessoal tem dois mil trezentos e vinte perdão é marcações eu vou comprar esse de 100 porque eu tenho que comprar esse de 100 tá porque não adianta eu deixar passar batido isso aqui ó tá porque esse aqui é o mais barato que tem tá E aí pessoal eu não vou comprar mais nada aqui filhão não vou comprar mais nada porque é pessoal é eu quero começar já comprar pergaminho lendário tá e se eu comprar agora eu vou desinterar o dinheiro para comprar meu primeiro pergaminho lendário e daqui duas horas reseta essa loja e aí resetando a loja já consigo fazer de novo esse conteúdo se necessário tá ou não eu vou na realidade vou esperar para pegar esse pergaminho aqui porque eu não vou conseguir pessoal comprar pegar esse pergaminho lendário hoje não tem jeito é impossível não tem mais nada que eu possa fazer para pegar só que eu vou deixar esse dinheiro esse essas páginas aqui porque que eu comprei esse aqui tinha comprado o outro por 350 porque tá com desconto e esse com desconto vale muito a pena poderia ter comprado poderia se eu não tivesse se eu tivesse juntando desde o começo eu poderia estar chegando aqui comprando já mas eu sempre compro os com desconto no começo e depois eu vou juntando sempre para comprar pergaminho lendário aí eu sempre vou comprando no com desconto com desconto lendário com desconto com desconto lendário até eu ter bastante dinheiro para comprar todos aqui tá porque eu não tô precisando de pergaminho épico que eu preciso de pergaminho lendário então vou comprar um por semana aqui na lojinha e aí depois eu vou comprar dadinho também esse dadinho no momento não faz nenhum sentido eu gastar o recurso para comprar dado aqui tá em algum momento fará sentido mais para o final da temporada mas por enquanto não faz sentido nenhum então aqui cara principal fonte de pergaminho lendário que você consegue então é isso que eu vou gastar beleza pessoal é isso tá eu espero que você tenha gostado desse conteúdo esse aqui é um dos dragões mais difíceis que tem que passar no jogo pode ter certeza você vai ter dificuldade não essa molezinha que eu mostrei para você tá e se você tiver com dúvida coloca dúvida no comentário que com certeza a gente vai responder para você eu espero que você consiga atingir os seus objetivos eu tô aqui sempre para poder ajudar da melhor maneira possível e não se esqueça pessoal se inscreva no canal ative o sininho de notificação deixe um like tá nesse vídeo tá e se possível tá é comente também coloca um comentário se esse vídeo tá te ajudando beleza compartilha com a galera muito muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo valeu fui tchau tchau tchau